Bom, Abraão, assim conhecido, ele é chamado pelo Eterno inicialmente. Na verdade, existe até uma discussão dentro da literatura judaica com quantos anos Abraão tinha quando Deus chamou ele. Aquele texto que é muito conhecido de Gênesis 12, verso 1, que o Eterno diz Sai por ti da tua terra. Alguns dizem que foi com 48 anos, outros dizem que foi com 20 e poucos anos, enfim. Mas Abraão ali, ele estava vindo de uma casa idólatra. O Tanar, o Antigo Testamento, ele deixa bem claro que Abraão, antes de ter esse encontro com o Eterno, juntamente com seu pai, sua família como um todo, eram idólatras. O Midrash, que é o conto judaico, ele vai ensinar que eles eram fabricantes de ídolos. Sim. Mas esse processo de revelação a Abraão, ele não começou no Lerlerá. Ele não começou ali em Gênesis 12. Segundo a nossa tradição, Abraão já vinha tendo níveis de conscientização desse monoteísmo e tudo mais. E o Eterno, depois que Abraão alcança esse monoteísmo puro, ou seja, o Eterno é o único Deus nos céus e da terra, debaixo da terra, não tem outro que se iguala a ele, que se compara a ele. Quando Abraão chegou nesse nível de consciência, e aí então o Eterno faz esse chamado para ele trilhar nos caminhos de Deus. E é interessante que isso é um tema de discussão. É um tema de discussão porque Abraham, se a gente analisar, ele fez a Brit Milá aos seus 90. 99 anos, né? Seus 99 anos. Antes disso ele cumpriu os mandatos de Hashem. Se, por exemplo, o Eterno chamou Abraão com 48 anos, só com 99 que vai ser dada a circuncisão para ele. Mas durante essas décadas da vida dele, ele estava servindo ao Eterno. Calma aí, a Semihá veio dos céus. Sim. A Semihá de Abraham vindo para fazer uma conversão. Vamos dizer assim, essa conversão que ele fez, com certeza foi aprovada por Hashem. Não tinha um homem ali. Descer de Gamor.